Você tem em sua TV canais exclusivos de esporte e jornalismo? Não! Não! E 5 canais exclusivos só de filmes 24 horas? Não! E o SOS Residencial, um serviço que oferece chaveiro e eletricista de graça? Não! Também não! Não! Então você não tem NET! NET! É a melhor TV por assinatura. E você pode instalar em qualquer lugar da sua casa. Você tem que assinar NET agora! NET! NET! NET!